E lamento, irmãos, e falo isso com muita tristeza, tem muita gente, se for passar um raio x espiritual, não pode falar aquele tema ali, não pode, porque mal nem começou a missão, quanto mais completar. Alguém aqui já viu um profissional, por exemplo, consertar um computador? Aí você vai lá para o cara consertar teu computador. Aí você chega lá e fala assim, acabei o serviço. Ah é? O que você mexeu? Nada. É como você terminou o serviço, você não botou a mão no meu aparelho? Tem muita gente que quer completar uma missão da qual não começou, porque talvez não entendeu a razão pela qual está plantado neste lugar, ou está plantado em qualquer igreja cristã, que prega Jesus Cristo, Salvador. Infelizmente, irmãos, e mais uma vez falo com muita tristeza, muita gente está usando a estrutura eclesiástica, a estrutura da igreja, apenas para completar a sua missão pessoal. E a partir do momento que eles completam o seu objetivo pessoal, eles dão de costas para a igreja. Não querem nem saber. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer nesta noite, é, vamos, em vez de, alguns em vez de completar, vai começar a missão. Pastor, qual missão? Vou te fazer algumas perguntas, que não precisam me responder. Mas responda para Deus. Quantas pessoas você trouxe para Jesus em 2022? Muitos dois. Obrigado.